Vai, brinca com o Chuchu Não, sem chorar Deixa a mamãe ver o Caleb brincando com o Chuchu Vai, mamãe tá gavando Depois o Caleb vai ver O Caleb brincando com o Chuchu Então vai, vai Só anda um pouquinho Chuchu Olha o Chuchu Olha o que o Caleb fez Caleb fez Chuchu Esse é o Chuchu do Caleb Olha o Chuchu do Caleb Ele colocou o pauzinho ali Olha lá o Chuchu Olha O que é isso? Chuchu vai Chuchu vai Chuchu não passa Chuchu não passa Chuchu não passa Não passa Não Não, papai É que eu tô falando Não Não Chuchu vai não Chuchu não passa Não passa, mamãe É o Chuchu não passa ali Tá chorando? Não, o Chuchu não passa ali Tá bom É o Chuchu não passa Bye, bye Tchau 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 Tchau